Que a Cia 2024 foi histórica, todo mundo sabia. O que muita gente não sabia é que temos campeões inéditos. Bora trocar uma ideia com os campeões? Tô aqui com a Sofia da Atlética Efeito, campeã da terceira divisão laranja. Eu quero saber como que tá esse coraçãozinho depois de levar um dos títulos mais importantes do Brasil. Ah, com certeza a gente tá muito feliz. Isso era um prêmio que a gente queria muito. A gente trouxe muita gente pra cá, a gente mobilizou. Foi muita preparação pra estar aqui hoje. Então assim, foi fruto de um resultado que a gente queria muito, que a gente veio pra buscar. E a gente tá muito feliz com isso. Qual a modalidade que vocês estavam mais esperançosos pra ser campeão e que deu certo? Pergunta difícil. A gente tava em muitas finais hoje, mas eu acredito que o vôlei masculino. O time era bom, era forte? Era forte, era forte. A gente veio com tudo pra terceira divisão. Lembra quantas finais vocês jogaram no total? Foram seis. E quantos títulos? Quatro. Coisa linda. Não vou falar quantos por sempre, porque eu sou de humanas. Parabéns, eu sou filho. Obrigadão. Tô aqui com o Matheus, presidente da Atlética LAL-CB. Vieram de longe pela primeira vez no Esportivo da Cia e já levaram o troféu de campeão geral da terceira divisão roxa. Qual que é o sentimento? É uma alegria inestimável. Foi um trabalho muito duro pra chegar aqui. A gente vinha aqui só pro festivo. É a primeira vez vindo pro Esportivo. Então, assim, é uma alegria muito grande. Realização total. É isso mesmo. Vocês já esperavam logo de cara levar o troféu mais desejado do Brasil pra casa? Com todo respeito às outras atléticas, mas sim, a gente já esperava. Era um trabalho, assim, de uma universidade com tradição no esporte. Mas é a primeira vez jogando em outro estado, em outro local. Então, era um pouco de incerteza, mas a gente tinha muita esperança de poder ganhar, de voltar com isso aqui pra casa. Leozinho, na reunião de Xaviamento, a gente trocou uma ideia, você falou que tava com uma expectativa muito grande, que vocês estavam se preparando durante o ano inteiro. E a expectativa foi realizada, né? Campeão da segunda divisão. Foi demais. A gente tinha já uma expectativa, a priori, de subir de divisão, que era o mais importante. Mas ganhar em primeiro lugar é uma sensação indescritível. Acho que a ficha ainda tá caindo um pouco. Não tô conseguindo raciocinar 100%. Mas não tem palavras pra descrever esse momento. Fala a verdade, sem clubismo, tem algum rival que tem um gostinho melhor de ganhar dele? Ah, sempre tem, né? Mas acho que na nossa divisão, o Ita, por ser o Ita por si só, acho que foi muito massa ter ficado na frente deles, por toda a preparação esportiva, por todo o condicionamento que eles apresentaram na competição. E qual que é a expectativa pra Cia 2025? Primeira divisão, né? São gigantes, então a gente tem que ir trabalhar, tem mais um ano aí agora pela frente pra trabalhar o melhor possível e conseguir o melhor resultado agora na primeira divisão. A história da Cia 2024 foi escrita, vocês escreveram um novo capítulo na nossa história, esse troféu aqui pela primeira vez vai pra outra faculdade e dessa vez a médium FMG. O que vocês estão sentindo? Acho que é um misto de emoções, assim, é uma surpresa, mas também ao mesmo tempo é a realização mesmo de um sonho, de um processo, essa consequência de uma preparação incrível. Muito tempo de preparo, né? Muito tempo. A gente vem preparando desde a última, a gente sabia que é algo bem intangível de alcançar, que a gente tinha capacidade, só que ao mesmo tempo a gente ficava muito receoso porque é a maior competição universitária do país. Então a gente, por mais que a gente sabia, a gente tinha um pezinho atrás, mas estamos aí, primeira de muitas. Abre o coração, você falou que você está em êxtase, conta pra gente o que você está sentindo. É uma mistura de sentimentos, porque antes da Cia, eu acho que eu tive várias noites sem dormir, com medo de não dar certo, porque realmente a Cia era o nosso maior sonho, era o título que a gente não tinha ainda e que a gente queria muito. Então era o tempo inteiro, a gente só falava disso, só falava disso e já tinha um tempo. Quando a gente perdeu a Cia do ano passado, a gente reuniu e falou, velho, não dá mais, a gente vai ganhar a próxima. E a gente fez de tudo, tentou todos os recursos, a gente não parou de trabalhar hora nenhuma, era desgastante, era estressante, dava vontade de chorar várias vezes, mas tudo valeu a pena no final. Ter sido campeã com essas pessoas aqui que estão aqui comigo, assim, não poderia ter sido melhor, velho. Eu acho que, não sei, eu estou muito, 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 muito feliz, eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida, porque é uma coisa que a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente gasta nosso tempo quase o dia inteiro com a Atlética. Então, assim, ter conquistado o título da maior competição universitária do Brasil é uma coisa, assim, imensurável. Então eu estou muito, muito, muito feliz.